Oh, coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você pra gente refletir um pouquinho juntos, pra gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar você, né? Que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só! Começou a acontecer uma coisa que já era esperada, né? Aqui em casa. Na verdade, assim, meu bebê vai fazer nove meses na segunda-feira. Quando ele fez oito, dois dias depois começou a engatinhar, né? Engatinha por tudo, mexe em tudo, pega tudo. Aquele auê já esperado, né? Que eu venho preparando a Maria Eduarda, minha mais velha, de seis, né? Ela fez seis, três semanas atrás, duas semanas atrás, ela fez seis anos. E eu venho preparando isso nela desde que ele nasceu. Então, desde que ele nasceu, eu venho falando. Ela falava, ah, mas ele não faz nada. Eu falava, daqui a pouco ele vai engatinhar. Quando ele engatinhar, ele vai atrás de você, ele vai atrás das suas coisas, né? Aí, assim, eu vim criando nela uma coisa de que ela poderia ter a liberdade de separar algumas coisas que ela não gostaria que ele pegasse e deixar no lugar mais alto, deixar no lugar separado, para que ele não pegasse as coisas que são, que ela tem mais afinidade, que ela tem mais, né? Tipo o pop-it, que está na moda aí, né? Ela não quer que ele pegue de jeito nenhum. Então, você separa, você põe mais alto, enfim. Só que, agora, assim, agora que efetivamente ele começou a engatinhar, ele quer pegar tudo, né? Ela é o foco dele, né? Ele tá, assim, eu chego, ele vem em mim. Mas se ela passa, ele sai que nem um tiro atrás dela, né? Porque, acho que é natural, né? Até bonito de ver, na verdade, né? Essa interação de irmãos, né? Você falou alguma coisa? Os mais novos são fãs dos mais velhos. É muito lindo, né? Nossa, super! Os mais velhos têm raiva dos mais novos. Então, é isso. E aí, é isso que tá acontecendo aqui em casa, sabe? E, assim, ela fica assim, pra ele. Seu chato, larga as minhas coisas. Não põe nada na boca. E ela, assim, e tudo bem, eu acho que ela tem o direito, e eu dei esse direito pra ela, de ter as coisas separadas, as coisas que são dela, que ela não quer que ele pegue. Mas, assim, não é uma coisa. São todas as coisas. São absolutamente todas as coisas. E eu já não sei se eu fiz certo de dar essa autonomia, ou se eu deveria ter falado que a gente tem que dividir, que tudo é de todo mundo. Se você não pode pegar o seu, você também não pode pegar o dele. Aí eu falei pra ela que ela não pode ir no brinquedo dele. Aí ela dividiu o brinquedo com ele. Mas isso dura 10 minutos. E aí volta de novo. Ah, filha. Ó, no desespero de querer evitar um problema, você criou o problema. E aí outro. Ô, meu Deus do céu, né? Porque, assim, era melhor esperar as coisas acontecerem. Porque, às vezes, as crianças vão conseguir lidar com os seus problemas. E à medida que os problemas vão acontecendo, a gente vai mediando, ajudando, conduzindo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque algumas crianças entendem, assim como um cachorro entende que é um filhote, o bebê, o cachorro entende que é um filhote, né? Eu tive um cachorrinho, o Yorkshire, o Telzinho, que conviveu com o Petrus bebê. Se você fosse tirar a ração da boca dele, ele mordia você. Se o Petrus fosse tirar a bebê, ele não mordia. Então, o cachorro sabe que ele está lidando com um bebê. As crianças mais velhas também. Então, às vezes, algumas crianças mais velhas, quando elas estão bem nutridas emocionalmente, atendidas, elas até conseguem ceder. Elas até conseguem abrir mão, entender. Aí, de vez em quando, enche o saco, aí te chama. Aí você ajuda. Aí você dá a opção dela tirar algumas coisas de cena, guardar numa caixinha e tal, né? Quando você antecipou isso, o que ela entendeu? Estou ameaçada. Esse moleque vai começar a andar, vai pegar todas as minhas coisas, estou perdida. Agora não quero dar nada para ele, não quero emprestar nada para ele, não quero ele perto de nada. Sai, chato, feio, tira a mão. Olha só o que a gente criou. Entende? Então, agora, a gente precisa desfazer, né? E tudo que a gente faz é desfazível. É reversível, né? E sempre ficam os aprendizados, sabe? Existem problemas que a gente não precisa antecipar. A gente sabe e a gente guarda. Para que você vai martelar um prego se você ainda não tem lugar para pôr o buraco, entendeu? Sabe assim? Não tem o quadro para pendurar. Para que você vai pôr o prego na parede? O prego na parede sem quadro é feio. Sabe assim? Sim. Então, você vai, você tem o prego, você tem o martelo. Você deixa onde? Lá na caixa de ferramentas. A hora que você tiver o quadro, você vai lá, pendura. Beleza? Então, ainda corre o risco de dar martelada e estragar alguma coisa lá, né? Porque a gente, às vezes, não faz isso. Então, é mais ou menos isso que eu estou vendo que rolou aí, tá? Então, agora, né? Agora veio o prego, veio o quadro para você pendurar, mas na hora que você bateu o martelo, você estourou a parede, entendeu? Agora você precisa consertar a parede. Agora eu tenho que rebocar a parede. Pendurar esse quadro bonito. Então, assim, vai te dar um trabalhinho aí. Mas é possível, tá? Você pode até conversar com ela. Olha, né? Na verdade, ele quer brincar com você. Ele gosta de você. E aí você vai devagarzinho construindo isso com ela, sabe? E outra coisa também que eu estou vendo na forma como você descreveu a situação. Você está como a juíza da situação. Você determina. Então, você também não brinca com os brinquedos dele. Então, você também... Aí você começa a punir. Aí você começa a afastá-la de você. Que aí você está defendendo ele. Então, já corta esse mal pela raiz aí, sabe? Não entre nessa posição. A verdade verdadeira é que eles precisam se entender. Sem você. O mais importante na relação entre irmãos, a nossa meta de vida, é ser uma mãe desnecessária. Sim. Sabe? Vira papel de parede. E deixa eles se entenderem. Dá essa chance para eles. Mas mesmo ele beber, porque ele é nesse momento, ele não tem interação, né? Ele vai pegar, ela empurra, fala chato, acabou. E aí ele chora. Óbvio, porque ele quer. Aí você vê o que vai acontecer. Aí se ele chorar, você fala, ah, coitadinho, né? O que aconteceu? Por que ele está chorando? Ah, se empurrou. Finge demência. É, uai. Aí você, ah, se empurrou. Por que se empurrou? Ah, mas é um pop-it. Isso quebra? Isso estraga? Não, né? Ah, então ele pode brincar, né? Você tem outro? Qual outro que ele pode brincar agora? Dá um para ele. Aí você vai ensinando ela a fazer análise. Com qual que ele não pode brincar? Com o que quebra? Com o que estraga? O que não quebra, o que não estraga? Tudo bem ele brincar. Ah, mas ele põe na boca. A gente pode lavar? Isso é lavável? É. Ah, então depois a gente lava. Então aí a gente vai construindo com a criança essas análises. Veja só. Quando eu vou construindo com a criança essas análises, isso é educar. Porque aí eu estou fazendo ela pensar, estou fazendo ela refletir, estou fazendo ela tomar decisão. Aí depois, em outro momento, eu posso ter uma outra interação do tipo, ah, ele achou bonito isso, né? Porque é colorido, né? O que que você ia querer se você fosse um bebezinho, hein? Com qual você ia querer brincar? Aí eu começo a colocá-la no lugar dele, a empatia, sabe? Devagarzinho, construindo, né? Nem brigar com ela porque brigou com ele, porque empurrou ele. Eu sou, nossa, tadinho, meu Deus. Aí você faz a cara de susto pra ela ver que, nossa, ela colocou o irmão em risco quando ela fez isso. Nossa, eu sei que falar é 10 mil vezes mais fácil que viver, tá? E eu não tive outro filho porque eu sabia de tudo isso já. Aí eu falei, não, 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 não quero, obrigado, não vou nem tentar. Então eu sei que eu tô no lugar mais fácil de falar sem viver, tá? Eu tenho essa clareza e essa consciência. mas é um pouco por aí, sabe? De você ir entendendo e mais do que você ir entendendo, você ir fazendo com que ela entenda e dando ajuda. A sua mediação, mais do que entre ela e ele, que também é o nosso papel, é entre ela e o pensamento dela. Você vai ajudá-la a pensar direito, a fazer boas análises. Porque quando ela tá querendo esconder tudo dele, o que será que ela tá pensando? Ela não tá pensando coisas potentes, coisas que são positivas pra essa relação, né? De alguma maneira, ela tá se sentindo ameaçada, ela acha que vai quebrar tudo, ela acha que ainda... E sem querer foi a gente que fez isso. Tudo bem. Agora vamos lá trabalhar de outras maneiras, né? Por que a gente faz isso sem querer? Porque isso tá dentro de nós. A gente tem no nosso DNA, da nossa cultura, o egoísmo, sabe? A sensação de que a gente tá ameaçado, que a gente precisa ter um espaço e tal. A gente pega aquela ideia bonita da privacidade, de ter uma caixinha dos objetos que são só dela e tal, mas filtra no nosso egoísmo. E é você e eu e todos nós, tá? Fica tranquilo. É, então, eu achei que era uma boa ideia de prepará-la, ela de detalhe, ela preparada pra essa situação. E, na verdade, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Faz parte, tá? Faz parte. Os erros servem só pra isso, pra gente aprender, tá? Então, aprendemos, entendemos, agora vamos construir esse outro jeitinho de... Agora, esse negócio de falar pra ela que é lavável, a gente não tem problema, ele põe na boca a mamãe limpa, e se eu tenho feito, ela já tem cedido um pouco mais, sabe? Só na hora do perrengue mesmo, na hora, tipo, empurrou, começou a chorar, porque ele também, assim, ele quer pegar, e ela ganhou um negócio de miçanga de aniversário. Pensa, aquela miçanga monte colorida, que não tem condição de deixar... Pra engolir é ótimo, né? É, ou engasga, né? Piar no nariz, no ouvido. É bem isso. Então, não dá. E aí, não deixa ele pegar, é uma gritaria louca. Então, assim, na hora do perrengue, eu fiz isso mesmo, de juíza mesmo, de, assim, você não deixar ele pegar coisa que podia, né? Tem hora também que a gente precisa, assim, agora, por exemplo, miçanga em uma criança de 10 meses, o que eu vou combinar com a criança? Você quer brincar com a mais velha? Você quer brincar com a miçanga? Vai lá no seu quarto e fecha a porta. Sim, é isso que eu tenho falado nessas coisinhas pequenas. Vira, separa. Eu separei, né? Que pole, essas coisas que é tudo pequenininha, tá no quarto de cima, tá, sabe? Tá separado. Aqui é o lugar das coisas perigosas, né? Sim. E aí, isso tá. Com a criança grande, tá? Que pode nisso aqui, aí você deixa ela feliz, né? Então, é, eu fiz isso, eu achei que isso funcionou bem também, porque ela se sentiu, tipo, ai, eu posso, ele não. Ai, eu posso coisas que ele não pode. Legal. Mas isso, eu também achei, esse negócio de eu ficar mediando, eu também achei que, assim, como eu acabo defendendo ele porque ele chora, ela tá se sentindo realmente ameaçada, entendeu? Claro, claro. Não, daqui a pouco ela vai querer voltar a chorar, voltar a ser bebê, porque é muito mais conveniente, é muito melhor. Então, por isso que eu falo, não faça. Daí, o que você faz? Na hora do desespero, uma forma da gente não ficar tomando partido assim é fazer mais perguntas do que afirmações. Viu? A gente é muito focada em resolver, já te falei isso uma vez que eu me lembro. Então, não queira resolver desesperada. Lembra que, se você resolve, você tem menos chance de educar. Sem resolver, é que você tem chance de educar. Porque o que é educar? Promover pensamento. Fazer ela pensar sozinha. Reflexão. Isso é educar. Se você simplesmente resolve, claro que vai ter hora que você vai simplesmente resolver, porque tá a uma visita, porque você tá em um ambiente público, porque você tá em... Mas quando não tiver ninguém morrendo, em risco de vida e tal, lembra disso. Prolonga a situação, que a gente fica no desespero querendo sair daquela situação. Claro. Mas lembra que prolonga a situação pra educar. Pra educar. Lembra que você tem um objetivo maior do que resolver simplesmente. Resolver simplesmente é o objetivo quando você tá no pânico. Mas quando não é pânico, e aí é difícil, porque a gente cria tudo um pânico. A gente sempre quer tudo resolver, lembra disso, sabe? Agora é uma situação de pânico? Não. Tem alguém correndo risco de vida? Não. Tem alguém olhando? Não. Então deixa eu tentar educar. Porque daí se você educa, aquelas situações começam a acontecer com menos frequência. Porque aí ela já tá fazendo outras análises, ela já tá amadurecendo o pensamento, ela já tá... Então demora um pouquinho mais naquele momento e diminui a frequência. Por isso que tem gente que fala, ah, dá mais trabalho. Dá menos trabalho. Porque se você simplesmente resolve, aquilo volta a acontecer amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Dez vezes no dia, às vezes. Sim. No mesmo dia acontece. Então, dá menos trabalho quando você educa. Parece que dá mais. Não dá. Na hora ali, talvez aquela situação se prolongue um pouquinho. Né? Mas ela começa a acontecer com menos frequência, com menos intensidade, porque ela já tem outras coisas pra pensar. Então, ela não vai com a mesma raiva, ela não vai do mesmo, a mesma agressividade. Ela já vai diferente. Então, vai diminuindo a frequência, vai diminuindo a intensidade, a criança vai aprendendo. E aí, ela começa a viver naquele falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Ela vai falhar em outras coisas, porque ela ainda não aprendeu outras coisas. Mas aquelas ali já vão diminuindo. Tá bom? Tá. Faz sentido? Com certeza. Super. Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido pra você e que você realmente aprofunde, o mundo aprofunde, inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, arroba Isa.Minatel e o canal no YouTube, youtube.com barra Isa Minatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo pra sermos pais e mães sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima porque aqui você já sabe, o papo é sem limites. Tchau.